Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas mudanças que eu fiz aqui em casa e outras que eu quero fazer e eu vou compartilhando tudo aí com vocês no decorrer desse vídeo, tá? Vocês lembram que eu tinha colocado meu bife branco aqui dentro? Que eu mostrei pra vocês que ele ficou lindo, ficou perfeito, maravilhoso, vocês lembram? Então, gente, ontem... Ontem me deu uns 5 minutos aqui e eu decidi pôr ele lá fora de novo. Mas eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês com mais detalhe, tentar explicar o que passou na minha cabeça que me fez levar ele lá pra fora de novo, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo e vão lá comigo. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia, tá? Ó, gente, então eu trouxe novamente ele aqui pra fora. Pra sala de jantar. E assim, gente, por que que eu trouxe? Uma que eu acho que ele super combina com a mesa, né? Não que ele não combinasse lá dentro. É... Como eu já disse, ele fica bonito em qualquer ambiente que eu coloque ele, ele vai ficar bonito. Só que ele, gente, me dá um suporte aqui que eu preciso pra essa sala de jantar. Então, ali tem toalha, jogo americano, tem pratos, tem um joguinho de copo. Então, assim, coisa rápida. Então, eu já trouxe ele pra cá e vou providenciar outra coisa pra lá e eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Eu não só trouxe o meu buffet pra cá, como eu também trouxe o espelho. Eu tô mostrando ele de lado porque eu quero mostrar aqui, ó. Ele fica no estilo flutuante, que ele fica inclinado. Meu esposo fez ali uma adaptaçãozinha pra que ele fique assim, ó. Então, por enquanto, ele... Por enquanto não, né? Então, agora, aquele meu espelhão que ficava lá na sala, agora ele veio pra cá. E ficou super bonito. Eu gostei bastante. Acho que super combinou. Ele é aqui. E olha, gente, como que ficou aqui sem o espelho. Eu acho que ficou super claro, né? E aí, vocês lembram que o espelho ficava aqui e o buffet aqui embaixo, né? Então, o que que eu fiz? Eu tirei o espelho e eu decidi pôr as minhas fotos, algumas, né? Aqui, que eu acho que vai ficar muito bonito aqui na sala, né? Com os quadros aqui. Só que o que acontece, né? Os meus quadros, eles são com a moldura preta. E depois que eu coloquei aqui, eu vi que eu pintando eles de branco vai ficar mais agradável. Porque, gente, a parede ficou super clarinha, sabe? A sala ficou assim, um ambiente super gostoso, bem clarinho. E eu não queria perder isso, ó. Eu queria continuar com essa claridade. Eu não queria que ficasse assim uma coisa em destaque ali, como era o espelho. Então, eu decidi pintar as molduras de branquinho, que é o que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Eu vou forrar ali a mesa, vou tirar os vidrinhos aqui, pra começar a pintar. Então, de início, gente, é isso. Eu vou pintar os quadrinhos e vou pôr eles aqui nessa parede, tá bom? E aí vocês vão acompanhando comigo todas as mudanças. E aí vocês vão acompanhando comigo todas as mudanças. E aí vocês vão acompanhando comigo todas as mudanças. E aí vocês vão acompanhando comigo todas as mudanças. E, gente, agora eu já vou começar a colocar tudinho aqui na parede. Eu vou utilizar, ó, preguinho de aço, tá? Deixa eu pôr aqui bem pertinho. Esse eu tô até utilizando, que eu usei lá fora. Tô reaproveitando, ó. Então, vai ser preguinho de aço. Vai ser o martelo. E eu vou usar hoje a trena. Não vou usar o nível, porque a gente emprestou pra um casal de amigos nossos que estão usando na casa deles. Então, eu vou usar a trena. Gente, eu não vou mostrar assim passo a passo, porque tem vídeo aqui no canal de quando eu coloquei os porta-retrato lá fora. Então, é basicamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui. É só vocês medirem do chão até a altura que vocês querem que fica o porta-retrato. Mede dos dois lados. Põe um preguinho na ponta, outro na outra, amarra uma linha. E aí, é só vocês encontrarem o meio. Pra mais detalhes, procurem aqui no canal o vídeo que eu explico perfeitinho, detalhe por detalhe, tá? Pra não ficar repetitivo. Então, por isso que eu decidi já ir fazendo, só filmar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. E aí, é só vocês. 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 E aí, é só vocês.